O verão de noventa e seis, quando tudo aconteceu O provável se fez nas mãos do Senhor Nossos sonhos pequenos se alimentaram em Deus O mundo foi longe, porque Deus permitiu O verão de noventa e seis, quando tudo aconteceu O verão de noventa e seis, quando tudo aconteceu O verão de noventa e seis, quando tudo aconteceu O verão de noventa e seis, quando tudo aconteceu O verão de noventa e seis, quando tudo aconteceu O provável se fez nas mãos do Senhor Nossos sonhos pequenos se alimentaram em Deus Nosso mundo foi longe, porque Deus permitiu Para aquele momento, o Senhor nos ungiu Nosso amor de noventa e seis, quando tudo aconteceu Foi por sua graça, o Senhor nos levantou O Senhor nos fez indivisíveis, sua missão nos tornou Inseparáveis, a vida nos deu Um santo propósito, a fé se tornou Inabalável, inabalável, cantando o amor de Deus A uma nova geração, não foi só privilégio Foi santa missão Foi santa missão Foi santa missão Foi santa missão Foi santa missão, não foi santa missão Te convido agora, com fé prosseguir Soberá teus limites, irá onde não for O seu passado do pecado, que te escraizou E viver sempre ao lado, de quem tanto te amou O seu chamado nos fez indivisíveis, sua missão nos tornou Inseparáveis, a vida nos deu Um santo propósito, a fé se tornou Inabalável, inabalável, cantando o amor de Deus A uma nova geração, não foi só privilégio Foi santa missão, santa missão Lembra que Ele eternamente te amou E com o amor de esse ator Foi lá na cruz, que Ele mesmo arrancou Toda a culpa que o pecado plantou O seu chamado nos fez indivisíveis, sua missão nos tornou Inseparáveis, a vida nos deu Um santo propósito, um santo propósito, a fé se tornou Inabalável, cantando o amor de Deus A uma nova geração, não foi só privilégio Foi santa missão 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 Santa missão